E aí, como é que você tá? O que você tá fazendo aqui, Geraldo? Ué, eu fui teu marido, sou o pai da tua filha, eu vim te visitar. E desde quando você se preocupa com o bem-estar? Ô, Claudio, eu não vim aqui pra brigar com você, não. Eu vim aqui só pra saber como é que você tá. Eu tô bem. Quando é que você sai daqui? Não sei. Ai, eu achava melhor você voltar pra Rua das Flores, viu? Tua casa é lá e eu não tô gostando nada da minha filha longe de mim. Não tô gostando nada disso, não. Meu Deus do céu. Quem escuta uma coisa dessas até pensa que é um pai devotado. Eu não sou, não. Eu não sou, não. Eu faço o que eu posso, Claudio. Não adianta te esperar de mim mais do que eu posso dar, não, viu? Se você der mais um passo, eu vou começar a gritar. E olha aqui, ó. Eu não tô gostando nada da minha filha morando na casa daquela grã fina lá. Não tô mesmo. Ela nem olha mais pra mim, não tá dando bola pra mim, não. Melhor você voltar pra Rua das Flores. Lá é teu lugar e da minha filha. O que tá acontecendo por aqui? Não tá acontecendo nada, não. Só vim aqui e falar com a minha mulher. Por quê? O senhor não está falando. O senhor está berrando. Isso aqui é um hospital, senhor. Ele já tava de saída. Que isso? Só sai daqui quando eu quiser. Eu vou chamar a segurança. Ei, tá bom? Vai também. Não precisa engrossar, não. Olha aqui, Claudio. Olha aqui, ó. Acho bom você voltar lá pra Rua das Flores, hein? Lá é teu lugar. Volta pra lá que vai ser melhor pra todo mundo, viu bem? Achei aquilo que o senhor precisa. Um sítio a 20 minutos da cidade. Todo mobiliado. Não é uma beleza? Por que o proprietário quer vender? Estão se mudando pela Europa. Eu prefiro olhar pessoalmente. Vamos. Vamos. Ai, ainda bem que vocês chegaram. Agora mesmo tivemos um problema com a visita da Cláudia. Que visita? Aquele tal de Geraldo, pai da menina. Quem foi que deixou esse homem entrar? Ele falou que era marido da Ana Paula. O que ele fez com a Cláudia? Ele gritou de um jeito com ela que dava pra ouvir lá no jardim. Mas eu não entendo isso. Por que você quer voltar pra Rua das Flores e ficar à mercê desse indivíduo? A minha avó tem razão. Não tem cabimento você voltar pra lá. Pelo menos enquanto você estiver tão vulnerável. Eu quero voltar pra minha casa, Lucas. O que é mais importante pra você? Essa criança ou a sua casa? Pra falar a verdade, dona Paula, os dois. Você vai ter. Você vai ter tudo isso e muito mais. Porque você merece. É. Pronto. Está resolvido. Você volta lá pra casa e vai ser muito bem tratada como você sempre foi. Que tal, doutor? Gostou da casa? Um pouco sombrio. Nas fotos parecia muito melhor. Bem, então a gente pode dar um jeito aí no jardim? Melhorar o aspecto? Não sei se haverá tempo pra isso. O senhor pretende se mudar em breve? Isso vai depender de muita coisa.